O presidente da Alerj, deputado André Siciliano, se reuniu nesta quinta-feira em Volta Redonda com o prefeito Antônio Francisco Neto, lideranças empresariais, representantes de universidades e sindicatos, para apresentar o Fundo Soberano do Estado e discutir propostas para o sul-fluminense. No encontro, os empresários defenderam a derrubada do veto ao projeto que inclui os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda na lei que estabelece um percentual reduzido de ICMS em operações de estabelecimentos industriais com o objetivo de minimizar as desigualdades regionais. O texto foi aprovado pela Alerj, mas vetado pelo governador. O plenário deve analisar o veto já na próxima semana. Quando nós saímos de um ICMS que pode chegar a 19% para 3%, a gente devolve a competitividade das indústrias da região e consegue atrair novos empreendimentos. Existe um estudo da cidade que com essa redução do tributo de ICMS, nós podemos gerar até 4 mil empregos só no primeiro ano. Fizemos um projeto de lei e aprovamos, que inclui Volta Redonda e Barra Mansa. Agora, algumas outras prefeituras, através dos prefeitos hoje também já conversando conosco, no almoço que tivemos aqui em Volta Redonda, eu acho que são contribuições que a gente vai avançando. E é fundamental para a região. Vamos incluir os municípios no benefício do ICMS, como alguns outros municípios já possuem no estado do Rio de Janeiro. Siciliano informou aos empresários que já protocolou um projeto para garantir a permanência no sistema Simples de empresas de pequeno porte que ultrapassem o limite anual de 3 milhões e 600 mil reais ou aquelas que deixarem de pagar a alíquota do Simples. O vereador Luciano Mineirinho, que é contador, destacou a importância da medida. Você sai do ICMS do Simples e paga 20% no ICMS normal, que é o ICMS do estado do Rio de Janeiro. E passou de 4,8%, você sai do Simples e paga alto tributo, basicamente dobra a carga tributária hoje do empresário. Então isso inviabiliza muito o empresário e com essa ideia que o André Siciliano está apresentando, com o estudo que nós vamos apresentar junto com os contadores, isso vai salvar a vida, com certeza, de muitas empresas. Nós, por conta já da discussão de campos, apresentamos na Assembleia um projeto de lei que a gente tem limitações, porque essa é uma norma federal, mas uma coisa que não vai acontecer mais no estado depois da lei aprovada é que uma vez que o empresário deixar de pagar o imposto no Simples, ele não será retirado. Ele vai pagar a penalidade, mas não será retirado. Uma vez que o empresário passar do teto de 3,6 milhões, ele vai pagar a alíquota naquele mês, uma alíquota diferenciada de ICMS, mas ele não será retirado. O vice-presidente da BR, Líder Vale, apresentou proposta de melhorias em estradas vicinais entre Barra Mansa e Resende para escoar a produção local. A preocupação dos empresários é com o início das obras na rodovia Presidente Dutra, que vão causar engarrafamentos na região. A nossa preocupação maior é ter uma estrada cumprimentar que desafogue o processo das obras quando começar. Então, por isso que a gente tem um projeto de fazer uma rota alternativa entre Barra Mansa, Resende e Tateaia, porque você sabe que o polo metal, mecânico e automobilístico demanda muito movimento na Dutra, principalmente na hora de troca de turno, saem 40 ônibus juntos que vêm para Volta Redonda. Isso cria um movimento muito grande. Durante o encontro, o prefeito confirmou que a UERJ vai abrir um núcleo de medicina no Hospital Zilda Arnes, localizado em Volta Redonda. Francisco Neto também falou sobre a necessidade da construção de um aeroporto regional para atrair empreendimentos para o Médio Paraíba. Volta Redonda vai ter, na nossa região, lá no Hospital Regional, um polo de saúde da UERJ, de medicina. Mais uma vez, o André demonstrou que ele é um político diferente. As propostas apresentadas para possíveis investimentos com recursos do Fundo Soberano foram recebidas pelo presidente da LERJ e serão encaminhadas para discussão. Nós estamos vendo aqui uma transformação. Nós estamos vendo que vai acontecer uma transformação, que essa iniciativa do presidente vai dar frutos. E nós vamos ter novamente desenvolvimento, geração de emprego, porque a injustiça social e a injustiça econômica caminham de mãos dadas. Então, nós temos que vencer isso, um desenvolvimento econômico, vencer a injustiça social que nós temos nesse país. O Rio de Janeiro, quando deixa de ser capital, houve um grande desvaziamento. E agora pinta uma oportunidade, talvez a maior da história do Estado, que é justamente esse fundo, é justamente a questão de hoje o governo do Estado estar com recursos financeiros e eu espero que isso seja aproveitado realmente de uma maneira consciente e ajuizada.